Gente, olha, não é à toa aí, né? No ano passado, Simone e Simária, na nossa premiação, levaram três categorias e agora já começando 2023 com muita confusão, viu? Como nós já contamos aqui, ela enfrenta uma briga pela guarda dos filhos, divisão do patrimônio e até suspeita de desvio de dinheiro. É isso mesmo. Vamos ver. Falou que dessa, eu não sabia. Um ano de mudanças radicais pra cantora Simária. O fim da parceria com a irmã Simone, com quem dividia os palcos. A pausa na carreira, pra cuidar da saúde. É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvindo a tua boca, me dizendo adeus. Os novos capítulos da separação do pai dos dois filhos, o espanhol Vicente Escrique, com quem a cantora foi casada por 14 anos. Isso é exatamente o fim dessa relação que colocou o nome da Simária de novo em evidência. A cantora procurou a polícia e registrou uma denúncia contra o ex. O motivo? Um suposto furto milionário em uma conta bancária que eles mantinham juntos. Mas as disputas judiciais do ex-casal são antigas. Em um inquérito que corre em segredo de justiça por envolver os filhos deles, menores de idade, as acusações são graves. Vicente mostrava aos filhos as conversas mantidas entre o ex-casal e que nelas, ele a desqualificava, praticando assim a chamada alienação parental. De acordo com o processo, Simária ainda diz que os filhos têm se apresentado ansiosos e temerosos com as visitas do pai. Vicente rebate, diz que a ex desconstrói a realidade e incute falsas memórias nos filhos. No inquérito policial, a cantora teria acusado Vicente de transferir 5 milhões de reais da conta conjunta dos dois para a conta pessoal dele, sem autorização. Procurada por nossa equipe, a assessoria da Simária diz que desconhece o assunto. No processo, Vicente afirma que Simária tenta pressioná-lo a aceitar o acordo financeiro na partilha dos bens no divórcio. Alô, respira fundo. Simária também teria acusado o ex-marido de investir o equivalente a 2 milhões de reais em empreendimentos que não deram certo na Espanha. Em nota, o Deike confirmou que o caso é investigado e está sob segredo de justiça. Também procuramos Vicente, que por meio de seu advogado, diz que prefere não se manifestar. Apesar de ter sido um ano de muito sucesso e com uma agenda lotada de shows ao lado da irmã Simone... As duas anunciaram o fim da dupla. Nessa última entrevista, exclusiva antes do anúncio, a Simária me contou sobre a relação com a irmã. Cala a boca, não fala isso, não fala aquilo. Mas, cara, eu com 40 anos não vou mais me calar, entende? Eu vou falar o que eu acho que é certo e... Não significa que porque venceram juntas tem que morrer como duplinha pra sempre, sabe? Em outra entrevista, o conflito entre as irmãs fica evidente. Porque tudo que eu vou fazer, eu sou recriminada pela Simone. Você não quer passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada a calar a boca e não ser você mesma? E pra tristeza dos fãs, dias depois, a dupla anunciou a separação. Foi bem chato assim, vê elas brigarem. Simone seguiu carreira sólita, prestes a lançar um DVD. E Simária ainda não voltou aos palcos. Só que desde então, a cantora tem sido presença constante nas redes sociais. E na maior parte do tempo, ela aparece em casa, com os filhos. Ou mandando recados cifrados aos fãs, como esse aqui. Em 2023, em breve, quando vocês menos esperarem, eu apareço. Isso tudo sem falar nas comparações. Em parte, alimentadas pela própria cantora, a socialite americana Kim Kardashian. Simária sempre agiu de maneira muito discreta quando o assunto são os filhos. E nunca deu declarações trazendo detalhes da relação familiar. Inclusive, na última entrevista, a cantora chegou a elogiar o ex-marido. Disse que o pai dos filhos é uma pessoa muito inteligente. Nessa mesma entrevista, Simária decidiu abrir o porquê de decidir se separar. Enquanto a disputa ocorre na justiça e agora também na polícia, Simária diz seguir com o mesmo foco, a família. E é assim que a gente tem visto a Simária nas redes, por enquanto. Mas quem sabe, né? Esse seja o ano de soltar o vozeirão e sorrir também nos palcos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.